Professora Eva, o que que eu posso esperar da prova de redação do Enem esse ano? Aluno, espere uma prova bem feita, uma prova equilibrada com um tema atual, é um tema de 2020, mas que seja importante no Brasil. É um tema polêmico, que cause algum estranhamento, é um tema que não tem unanimidade, então ele causa algum estranhamento, por quê? Porque vai dar um debate, tá certo? Dentro desse debate, dentro desse tema de ordem cultural, de ordem social ou científica e também política, você vai encontrar, portanto, esse tema atual e você vai ter que dar uma opinião sobre ele, tá bom? Essa sua opinião, que a gente chama de tese, ela tem que ser muito clara e tem que ser defendida, defendida com argumentos, isto é, o que é uma tese? Você diz que, por exemplo, o descompasso de renda no Brasil é muito grande, ok? Então, você dizendo isso, digamos que se o tema fosse o de justiça social, o descompasso de renda no Brasil é muito grande entre as classes sociais, essa seria a sua opinião, seria uma tese. Quando eu digo é muito grande, é porque você já está se posicionando. E daí você tem que ir, por quê? Encontra aí os dois porquês, não é? Para o porquê que é. Ah, porque geralmente é o sistema capitalista que permite isso, porque não tem emprego para todo mundo, enfim. Encontre argumentos para defender esses argumentos, tá certo? Então, você vai encontrar um tema que seja, que você consiga se posicionar, tá certo? E defender com argumentos bem convincentes, pertinentes e convincentes. Legal. Você pode falar um pouquinho da folha de prova de rendação? A folha de prova, ela já é completa, não é? Então, é um conjunto. Você tem ali as instruções da prova, tem os textos motivadores e tem a folha de rascunho e a folha para passar ali, ok? É esse conjunto aqui que você vai encontrar. Pelo amor de Deus, não confunda o tema da prova, o tema de redação, que está lá, depois dos textos motivadores, daqui a pouco eu falo dele, com uma frase, com uma frase temática. Quando a gente vai entrar na prova de redação, tem uma frase temática. Às vezes, os alunos confundem aquela frase que está fora da prova de redação com o tema de redação. Não. O tema de redação, ele está dentro da prova, ok? Então, você vai encontrar ali, primeiro, as instruções. Quais são as instruções que estão lá no topo da prova? Você vai fazer ali 30 linhas, essa redação tem no máximo 30 linhas, essa redação, ela não deve ter menos que 7 linhas, vai zerar a prova, quem assinar a prova, quem fizer desenho, rubrica, emojis, quem fizer orações, quem fizer diálogo com o avaliador, tá certo? Quem fizer cópia dos textos motivadores, terá esse trecho de cópia aqui excluído. Então, se você escreveu 12 linhas, 12 linhas, numa redação, e 7 linhas foram cópia dos textos motivadores, sua redação não vai ser corrigida. Por quê? Porque 5 linhas, 5 linhas ali são, a gente só vai corrigir 5 linhas, e 5 linhas não dá as 7 linhas que o Enem precisa para a gente começar a corrigir esse texto, ok? Então, é isso, ler as instruções com cuidado, não desrespeitar os direitos humanos, se você desrespeita os direitos humanos, você pede 200 pontos na proposta de intervenção, ok? E é isso, tomar cuidado para fazer uma prova equilibrada, tá certo? Não precisa de título, Enem, a solicitação não precisa de título, e não faça nenhum desenho, não faça nenhum rascunho, não faça, não coloque números, nada, 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 na folha de prova, que não esteja ligado ao tema, tá certo? Por quê? Porque o tipo de texto, o texto dissertativo argumentativo, não compõe, ele não permite que se faça qualquer outro adendo que não esteja relacionado ao tema, tudo bem? E outra coisa que a gente não pode esquecer, é que você não pode fugir ao tema, se você fugir ao tema, nota zero, ok? E como é que você faz para não fugir ao tema? Pegue, né, quando o Enem fala assim, a partir dos textos motivadores, dos seus conhecimentos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo sobre o tema tal, pegue aquele tema ali, e você ou faz uma paráfrase dele, pega aquela frase temática, ou você faz uma paráfrase dele, ou você pega essa mesma frase e coloque na sua redação, a partir daqui você já não fugiu ao tema proposto, ok? É claro que isso não, se você, só isso, assim não vai te dar uma nota máxima, mas também já evita que você fuja do tema. É isso. Legal. Professora, uma dúvida. Um dos motivos para ter a nota zero na redação é texto insuficiente e parte desconectada. O que é isso? Bem, o texto insuficiente é aquele que não chega até sete linhas, portanto o seu texto será corrigido se ele tiver de sete linhas em diante, ok? Oitava linha, quando tem oito linhas, o texto já começa a ser corrigido, tá certo? E aí, texto insuficiente é isso, é o texto que não chega a um número mínimo de linhas, que são sete linhas, porque é impossível você fazer introdução, argumento e conclusão em um texto assim, não é isso? Então, esse é o texto insuficiente. A parte desconectada é quando o aluno, o candidato, o participante, ele coloca dentro do tema, dentro da redação que está desenvolvendo o tema, né? E coloca um trecho que não tem nada, é uma parte desconectada, ok? Ele coloca um trecho que não tem nada ali, que não conversa naquele tema. Ele coloca um trecho de música, ele coloca o hino de algum time, ele coloca uma receita de bolo, ele começa a falar sobre algo que não tem nada a ver com aquilo. Então, a sua redação, ela tem que ser orgânica, não coloque nada que esteja desconectado. Essa parte desconectada, ela vai zerar a sua redação. Vocês lembram de antigamente que o pessoal colocava hinos, né? Ou receita de miojo, isso hoje zera uma redação, certo? Então, muito cuidado com isso. Tá bom, obrigada, professora. Tudo certo e boa prova. Desejo boa prova.